A gente pode falar sobre política na igreja, mas se Deus é só colocar no pensamento dele que ele vai assinar uma lei para os imigrantes, quem vai parar? Agora, Deus não pode fazer isso não, irmãos? Deus não pode mudar um congresso nos Estados Unidos, um congresso, um senado, Deus não pode fazer isso não? Aonde está a tua fé, a pastor não crê e você para de orar. Por quê? Porque Satanás roubou de você, destruiu em você a esperança e a confiança de que Deus é o Deus dos impossíveis. O pastor Carlos não faz milagre, quem faz milagre é Deus. Essa igreja em si não pode fazer milagres, mas Deus faz milagres. Eu quero dizer uma coisa para você, a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje, Deus é o mesmo amanhã, e a palavra dele não pode mudar, porque Deus não pode mentir, e o mesmo Deus de ontem, Ele pode fazer milagres na sua vida hoje, mas é necessário que você deixe que Ele ache em sua vida, é necessário que você confie que Ele ache em sua vida, é necessário que você confie que Ele ache em sua vida, é necessário que você fale, Senhor, eis-me aqui, faça em mim de acordo com a tua vontade, e deixe de tentar fazer você mesmo. Ah, pastor, eu pato tanto a cabeça, eu sei, porque você ainda não continuou, não conseguiu empregar na mão do Senhor. Uma criança, não é isso? Você se tentando que tem crianças aí, essas crianças pequenas, você coloca a criança no alto e você fala, pula, pula e ela pula, ela pula por quê? Porque ela confia que o Pai vai pegar, e Deus às vezes está falando para você, pula, pula, e você está com medo, por quê? Se Deus é o dono do universo, se Deus foi quem inventou a lei da gravidade, Deus não pode segurar, Deus não pode tomar conta da sua vida, Deus não pode mudar o seu presente, Deus não pode reformar o seu futuro, Deus não pode trabalhar no seu passado, para que o seu passado possa continuar sendo uma vitória para você no futuro, quando você entender as coisas que você fez, e você não quer fazer mais. Mas você agora quer estar ao lado do Senhor, ele pode, mas o diabo continua tentando matar, não é isso? Matar a sua alegria, roubar o seu testemunho e destruir a sua confiança. E a pergunta dessa noite é, já que o diabo tenta fazer isso contra mim, o que eu vou fazer para vencer o diabo nesses lugares? Irmãos, a palavra do diabo diz o seguinte, crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Foi o que foi falado para aquele carcereiro ali, no livro de antes. No livro de João, no capítulo 3, versículo 16, diz por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus sofreu o ingênuo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida terra. Pastor, você está dizendo para mim, quando eu levantar a mão e aceitar Jesus, eu vou passar a ser rico? Não. Pastor, você está dizendo para mim, quando eu levantar a mão e dizer, Senhor, eu quero que o Senhor seja o Senhor na minha vida, eu vou ficar de pé, ou orar ao Senhor, eu quero que o Senhor seja o Senhor, eu vou passar a ter, eu não vou ter mais problemas, não. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você, que agora você vai ter alguém, que vai estar com você, para ajudar você a vencer o diabo. Irmãos, nós estamos falando sobre igreja, nós estamos vendo o ano de 2012, e nós às vezes esquecemos que o quê? Que nós estamos tratando de coisas espirituais. Coisas espirituais. Você está aqui nesse santuário, nessa noite, você está aqui nessa igreja, nessa noite, e você pode estar aí pensando, amanhã eu tenho que pagar uma conta, amanhã eu vou viajar para o Brasil, ou depois eu vou para a planta, ou depois eu vou fazer isso. A palavra de Deus nos diz que um homem, ele juntou todas as riquezas da vida, e depois que ele juntou tudo em celeiro, ele disse, não é isso? Está aí, vida, alma, tudo que eu pude eu guardei, agora só descansa e desfrute de tudo que você tem. E a palavra de Deus nos diz que naquela noite, falou louco, nessa noite, te pedirão a tua vida, e tudo que você tem guardado, para que que vai servir? Para onde você vai levar? O que você vai fazer com tudo isso? Sim, temos que ter uma vida regrada, sim, temos que ter uma vida, onde nós calculamos, onde nós nos programamos para os dias, mas a Bíblia vai falar, tudo que nós vamos fazer, se o Senhor Deus nos permitir, amanhã viajaremos. Se o Senhor Deus permitir, amanhã compraremos. Se o Senhor Deus permitir, amanhã iremos, amanhã casaremos, porque nossa vida não pertence a nós, ela pertence ao Senhor. E em outro texto a palavra diz que a nossa vida é como o vento, é como o vapor, que aparece e desaparece. E os 60, ou 70, ou 80 anos que nós passamos aqui, eles aparecem e desaparecem. E quando nós morremos, não existe outra solução. Ou nós vamos para encontrar com Deus, ou nós vamos para o inferno, o lugar para o diabo e os seus anjos. E aí então, Ele vai ter vitória sobre a sua vida, Ele vai ter conseguido matar, roubar e destruir tudo em você. Se Ele conseguir levar você, para estar com Deus. Nós não estamos vendendo um Evangelho barato, porque não é fácil ser servido de Deus, não é fácil servir ao Senhor. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio para que nós tivéssemos vida, e vida e abundância. E o começo dessa vida e abundância, começa em nosso reconhecimento pessoal, de que Jesus pode transformar o meu futuro, de que Jesus pode transformar a minha vida, de que Jesus pode me dar vida eterna, ao lado dele, ao lado de Deus. Abaixe sua cabeça no seu lugar, onde você está agora, nesse momento. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Talvez você entrou aqui nessa noite, e você veio para ouvir, né, a celebração do Dia das Mães. Talvez você veio aqui nessa noite, e quando você chegou aqui nessa noite, você viu algo diferente nessas crianças, você viu algo diferente nessas mães, e você viu algo diferente agora na Palavra de Deus, o que eu falava para você. Porque a Palavra de Deus nos diz que o trabalho do diabo é acusar a você dia e noite. Ele é o pai da mentira, e ele é o acusador. O seu passado, ele fica o tempo todo falando com você, olha, seu passado, seu passado, seu passado, Jesus não está interessado no seu passado, Jesus está interessado no seu presente e no seu futuro. Pastor, eu tenho problemas sérios, não é isso? Eu tenho problemas sérios, eu não consigo parar de beber, eu não consigo parar de fumar, eu não consigo parar de fazer algumas coisas, irmãos, não é você que vai mudar essa vida em você. Porque você por você não tem força mesmo, não. Amigos, você por você, você não vai conseguir. É só Jesus, é só o sangue de Jesus que pode fazer isso. E isso, se você está disposto a mudar a sua vida, o Senhor Jesus vai fazer mudar a sua vida. E você pode crer que Ele vai fazer, mas o primeiro passo é você ter que crer. Você tem que dizer, Senhor, eu entendo que o Senhor morreu por mim na cruz do Calvário, e eu entendo que o Senhor tem um plano maior para mim, e que o Senhor fala, olha, que eu não vá para o inferno, mas para o quê? Porque eu vá para o céu, para estar contigo, com os seus filhos. Enquanto a igreja está orando nesse momento, você que está aqui, que nunca tomou uma decisão pessoal com o Senhor, dizendo, Senhor, eu te aceito, essa noite que eu falo com você, esse é o momento. Não existe coincidência, você não está aqui por acaso, você está aqui porque o Senhor tinha uma palavra para você nessa noite. Eu quero dizer para você o seguinte, o inferno é um lugar tenebroso. O inferno é um lugar tão ruim que você não quer que o seu pior inimigo vá para lá, mas eu tenho outra notícia para você. Se você não tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus, é para lá que você vai. Porque não existe um lugar onde você vai ficar mais ou menos. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Ou você é servo do Senhor, ou não é. Malaquias 3 diz para a gente, então, conhecer a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. E se você não começar a servir ao Senhor, e vem dizer o nome do Senhor, você segue do inferno e abaixa os vagos. E nessa noite eu tenho a responsabilidade de dizer para você, você pode mudar o curso da sua vida. E para mudar o curso da sua vida, você tem que dizer simplesmente, Senhor, eu entendo que o Senhor morreu por mim na cruz do Calvário. E eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. A vida diz que se nós confessarmos com a nossa boca, que o Senhor Jesus é Deus, Ele também vai nos defender diante de Deus. Porque Ele veio e morreu por nós na cruz do Calvário, como advogado. Mas Ele voltará um dia como juiz. E como juiz Ele não vai poder mais defender a sua causa. Como juiz Ele vai simplesmente julgar o que aconteceu com você. Enquanto a igreja está orando com você nesse momento, eu quero perguntar a você. Você que entrou aqui e ainda não tomou essa decisão, não tomou essa decisão pública. Senhor, eu te aceito como o meu Salvador. E o Senhor está falando com você nessa noite através do Espírito Santo. Levante a sua mão, o cara vai para você. Levante e abaixa, pastor. Eu entendi essa mensagem. Levante a tua mão e abaixa. Não tenha vergonha. Levante e o pastor, eu entendi. Eu sei que eu não tenho forças por mim mesmo. Mas eu quero que o Senhor Jesus mude a minha vida. Eu quero que o Senhor Jesus mude o meu comportamento. Eu quero que o Senhor Jesus me ajude a vencer as dificuldades que eu estou passando. Eu não quero ser destruído por Satanás. Eu quero dizer nessa noite que Satanás não vai tirar a minha alegria. Ele não vai tirar o meu testemunho. E nem vai tirar a confiança que eu tenho em ti. Levante a mão e diga, Senhor Jesus, eu te aceito como o meu Salvador. Levante a mão. Não tenha medo. Levante e abaixa porque eu vou para você. Levante a sua mão e diga, pastor. Eu entendi essa mensagem. Essa mensagem que eu vou para mim, levante a tua mão e abaixa. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Ele não tem vergonha de você. Você não precisa ter vergonha do Senhor. Levante a sua mão e diga, pastor. Eu entendi essa palavra. Eu quero mudar os meus caminhos. Eu não quero continuar recebendo essas mentiras de Satanás. Eu quero mudar o meu comportamento. Eu quero tentar ser uma pessoa diferente no Senhor. Levante a tua mão e abaixa. Levante a tua mão e abaixa. E diga, Senhor, eu não tenho força para fazer sozinho. Mas nós vamos estar orando por você. Nós vamos estar junto com você. Levante a sua mão. Amém. Pode baixar. Irmãos, continuam orando. Irmãos, é um momento difícil. Eu estou dizendo isso porque eu sinto o que Satanás está fazendo aqui. Ele tenta impedir que as pessoas aceitam. E essa pode ser a última vez que você vai ouvir essa palavra. Pode ser a última vez. Você pode sair daqui e ter um acidente de carro. Você pode sair daqui e ter um ataque no coração. Eu não sei. Nessa noite, essa é a noite aceitável. E se você está afastado do Senhor, você já foi crente do Senhor Jesus. Ou você já aceitou Jesus uma vez, está afastado. E se você quer se reconciliar com o Senhor, também levante a sua mão que é pra você. Levante e abaixa o mão que é pra você. Amém. Pode baixar. Amém. Pode baixar. Pode baixar. E você continua orando. Busca a presença do Senhor. Tem mais gente aqui que o Senhor não te trouxe aqui por acaso. Você não está aqui por acaso nessa noite. Você marcou um encontro com Deus. E Deus está dizendo pra você, volte pra mim e venha pra mim. Eu quero estar com você. Chega das mentiras de Satanás. Ele quer tirar a sua alegria. Eu quero te dar alegria. Ele quer tirar o seu testemunho. Eu quero te dar uma vida de abundância. Ele quer tirar a sua confiança. Eu quero dizer pra você que em mim você pode todas as coisas. Porque podemos todas as coisas. Naquele que nos fortalece. E Jesus é aquele que nos fortalece. Nessa noite, Ele quer mudar a sua vida. Levante a sua mão. Levante a sua mão e abaixa. Levante a sua mão. Não tem medo. Levante a sua mão. Levante a sua mão e abaixa. Continua orando na igreja. Continua orando. Amém? Vamos baixar. Levante a sua mão. Eu estou afastado. O pastor está afastado do Senhor. Eu quero me redimir com o Senhor. Eu quero voltar para a igreja do Senhor. Levante a sua mão e abaixa. Amém? Não sei se você levantar a mão. Vem aqui na frente. Eu quero orar com você. Vem cá. Vem cá. Vem cá. E se tem mais alguém...